E fala rapaz, olha pro meu canal, suave no grau, na PRJ na área, tô indo aqui agora pro Maracanã, né, o Flamengo acaba de perder aí a final pro Fluminense, o jogo ficou 1x1, mas o Flamengo perdeu, e mano, tô indo agora, caraca, deu um moleque, velho, Deu ruim? Qual foi, Caô, qual foi, Caô? Corrente soltou, mano? Tá, vai botar isso? Não aperta isso não, viado! Tem que comprar uma nova! Chega mais pra frente isso! Calma aí, eu vou ajudar ele aqui! Jogador, bora? Corrente do Amiga que soltou! Enfim, rapaziada, tá indo agora pro Maracanã, vamos lá na saída do Maracanã, tá lotado o Maracanã, será? Vamos lá, vamos lá! Caraca pra vocês aí a saída, mano, eu acho que vai dar Caô, eu acho que vai dar Caô, mano! Porque o jogo em si já teve Caô! Teve briga lá no meio do jogo, parece que o Fred brigou com não sei quem, entendeu? Eu não tava vendo já essa hora, já tava indo em casa pegar a GoPro e chamando os moleque pra gente se encontrar, pra gente partir, mas vamos partir, mano, vamos partir! E é isso, vocês vão ver o conteúdo aqui que vocês nunca viram, o Motovlog que vocês nunca viram em canal nenhum! Pode acreditar, irmão, já deixa o like aí, já compartilha com os amigos, e vambora! A sapuca aí, ó, sapuca aí tá tendo aí, ó, ensaio, vai ter carnaval mês que vem, mês que vem não, esse mês agora já abriu, que foi adiado! Vai ter agora, hein, vai ter agora, hein! Tô me esticando, tô me esticando! Estamos chegando aqui agora no Maracanã! Rapaziada aí do Flamengo aí descendo! Pessoal saindo! Maracanã! Colorido hoje! Maracanã hoje tá colorido! Tá colorido, tá colorido! Os torcedores do Flamengo, triste, abatido, normal, ninguém gosta de perder, né? Todo mundo calado, é foda! É tenso, pessoal, é tenso, é triste! Eita! Será que vai ter treta hoje, rapaziada? Será que vai ter treta? Será que vai ter? A gente sempre tem uma treta, a gente sempre grava uma treta, irmão! Sempre tem uma treta, sempre! Mano, olha aí pra vocês verem aí, ó! Geral indo embora, pra casa! Geral saindo! Até então tá tudo tranquilo! O jogo acabou tem uns 15 minutos! Até então tá suave! A polícia aí, ó! Será que deu algum caô? Eita! Será que deu algum caô? Será que deu merda? Mano, tem que dar uma volta, a gente tem que contornar o estádio! Se tiver merda, a merda vai ser do outro lado, pode ter certeza! Novamente aí, ó! A tropa de choque! É o choque! Prontidão aí, caso aconteça algum problema! Aí, essa farda deles é muito braba! Essa farda deles é braba, irmão! Vambora, mano! Tô sentindo que o problema vai ser por aqui! A mulher aí, a policial com a pistola na mão! Eu vi! Segurando a pistola, né? Uhum! Tô pegando pra caralho! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Pra cá! A gente não retrovisor porque se deixar assim, filho, eu vou levar um retrovisor! Aí, ao invés de eu gravar problema, vocês querem ver problema? Que problema é que tem? O problema vai ser comigo! É! Aí é fora! Aí não! Aí não, rapaziada! Aí não, rapaziada! Tem que respeitar as mulheres! Aí não! Aí é feio! Aí é feio! Mano, a gente vai pegar aqui, ó! Vamos virar a esquerda lá na frente! Vamos! 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 O Clube! 전 que vai me dapat! Erre! Gostar pra vocês aqui Olha os caras É, filho, pega Preparado, só esperando qualquer conflito Não dá pra passar, porra Eles, calma, chefe, relaxa Fica tranquilo Paz e amor Hã? Olha os tricolores aí, ó Os tricolores tão felizes Muito feliz Os tricolores tão felizes Os tricolores tão felizes Os tricolores aí com faixa Família com faixa, campeão Mano, hoje tá mó paz Pra você que ia dar merda Mas o carro que deu Táxi Esse moleque é doente, cara Esse moleque tá fazendo Caralho, guerreiro Será que deu algum cão aqui, velho? Caralho Será que deu alguma merda por aqui? Vamos Espera as polícias entrasse Onde que ela vai ir Vamos Vai, 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 filha Mano Vamos Vamos ver qual é a ideia Vamos ver qual é a ideia Estamos seguindo aqui o carro da polícia Não sei se deu algum caô Vamos ver, vamos ver Quem vem assim até pensa que eu sou fofoqueiro Mas o que é que eu não faço pro conteúdo? Caralho Se vocês viram o vídeo passada do canal Mano, eu joguei a minha Joguei a minha Eita, porra, gente Direta Eita Que doideira, mano Mas tem que parar, cara, não, mano Qual foi? A viatura também O que que tem? Eu sei, porra Só que é paisano Não, o carro aí tá perdido Então ajudou ele? Eita, porra, mano Acho que começou Deu merda, deu merda Deu merda Sabia que era merda Caralho, velho Ó Ó o barulho Corre, rapaziada Corre, corre Corre, corre Corre Corre, vambora Caralho, maluco Qual foi, mano? Tá dando merda Mano, vamos devagarinho No talentinho Que o carro tá estourando Caralho, maluco Tem que saber onde que é Essa porra aí Que cara Que Quem quer te bater Quem quer te bater Quer limão, irmão Tá tranquilo Tá, mano Eita, porra Eita, porra Eita, porra Que aí pra onde, tu? Quer meter o pé Tá com medo Fala a verdade Você tá com medo Pô, então vamos parar a moto E vamos cair na mão junto Pai, hein Cair na mão, cara Eu sou o quê? Vou cair na mão pra quê? Eu, hein Pelo amor de Deus Eu vou correr pra igreja Pronto Tá com a joguinha É isso, hein Rapidinho, rapidinho, jogador Tu tá carente, moleque Quero fazer o quê? Tu queria fazer o quê, tu? Não, eu conheço esse maluco Ele é lá do centro Quem? Quem? Qual o nome dele? O branquinho lá Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Tu faz cara? Você faz isso aí? Eu sou? Eu sou Os tricolores aí comemorando a vitória Bandeirinho aí, viado Pessoal comemorando Ih, mano, é fechou Vai ter que ir pra lá agora Vai ter que ir pra lá É Vai fazer Caraca, caraca Cheio de caco de vidro no chão Que isso aí A porrada estancou aqui, hein Que isso, irmão Caraca, a porrada estancou aqui, hein Olha lá, olha lá, olha lá Teve briga, acho que ainda tá tendo Porque tem gente correndo Olha a parabola, tá ali na frente Aí tá vindo porrada Não, não Conselho Vai embora, não dá banho não Tá foda aqui Tá sinistro? Tá assaltando direto Tá assaltando? Tá, arrastão, vai embora Vai embora Valeu, obrigado, hein Mano, vou seguir o conselho do rapaz ali Respeito mais antigo Respeito mais antigo isso aí Tá porra, cheio de polícia lá na frente E aí Tranquilo, mano Tô gravando O que aconteceu aí, mano? Moleque, era a Yongflu Com a jovem lá Juntou tudo Era a garrafa voando pro lado E pro outro ali Sério? Cara, eu gravei tudo Que isso, mano Tá com o grupo? Tudo eu, pô Então, depois tu vai me mandar esse vídeo no privado Aí, mano Aí Os caras tacam granada O bagulho Eu tava aqui a granada Eu tava do outro lado do carro Eu abaixei a granada e estourou Que isso, cara? Mano Olha aqui A parra ainda tá comendo, tá? Mano Tá, pô Os caras tão dando cacetete Aí os caras vão tacar em você Os caras tão batendo em gente Que não tem nada que eu fumo Sério? Parra O cara tava parado fumando cigarro E tomou cacetada na cabeça Não Os policiais? Os policiais Comecei a bater no cara Que tá fumando cigarro Eu acho que ele tá na barulha Ó o barulhinho Ó o barulhinho O barulhinho da bomba É isso É isso Ah, vou dar grau Eita, coba A granadinha Ó o bebê tacando Granada Tem que tacar de volta, pô O bagulho tá loucura, rapaz De bobeira Eita Vai pro chico Que bombeiro chegando aí Ou tá pegando fogo em algum lugar Ou tá pegando fogo em algum lugar Então é alguém É alguém Ferido no chão Ferro no cantinho aqui, mano Aí tropa, gravando aqui Encontrei rapaziada aqui inscrita no canal Ferro no chão Ah, isso é um moleque bravo Esquece Deixa eu ver aqui É Cara, não deu pra chegar muito perto Até porque também Eu não vou ficar gravando, cara De torcedor De torcida organizada Porque aí depois Pode dar uma merda Os caras querem vir atrás de mim Mano, tá apertando Eu não vou não Vou ficar aqui Tá chovendo água Tá chovendo água Tá chovendo água Vou esperar Vou esperar Que boeza, moleque Tá cego, p*** Tá gravando, tá Vou botar Ai meu amigo Me tira uma dúvida Qual é o gostinho da vitória De ganhar do Flamengo Numa final Do campeonato carioca É pra falar pra câmera É, pode falar Tá gravando Tem um canal no YouTube Na TRJ Só falar Tá, vai dar o seguinte É fácil Os caras falam Eu perguntei pro outro cara Qual o gosto Ele, gosto de normalidade Gosto Amanhã eu vou viver Normalmente E Feliz Obviamente Com o título do meu Fluminense Fluminense Eu nem Enjou os Flamengues Nem gasta, né Sabe por que? Não precisa, né Peraí, vovô Tamo junto, cara Boa noite Salve, cara Tua mãe sabe que tu fuma? Ai, ai, ai Criança pode fumar? Agora a gente vai ficar alunhando Criança pode... Você não esconde o cigarro Mentira, p*** Mentira Mentira Tudo Bora, meu filho Pega essa moto Mano, peguei a chave do moleque aqui agora Peguei a chave do moleque aqui agora Sem me perceber E... E vou ralar Bora, bora, João Bora Vai chover Bora, meu filho Pô, tava cheio de pressa Agora não tá aí Mas tem que perder a chave Ih, a chave dá moto Ó, tá de sacanagem Tá de sacanagem Só que me faltava P*** Quer ir pra casa não? Fumou a chave Tá procurando a chave A chave tá comigo Caraca, cadê esse moleque, cara? Foi tu que pegou Rapaziada, o moleque acabou de perder a chave aqui Tá ficando maluco Relaxa, tá daqui, p*** Tu foi perceber isso que horas? Agora Sacanagem Tu não botou a mão no bolso nem um pouco antes pra saber se a chave tava aí? A chave não tá no bolso não Não tem a reserva não? Tá um chato, né? Tá procurando 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 Não sei botar não Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Vê se não tava pra cá, animal Tu chutou pra cá Tu tava com essa p*** Vem pra cá Tu não tava pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem certeza? A chave da moto não sabe O moleque botou a chave no lugar Bora, cara Vem sentar no bolso do teu casaco, moleque Porra O moleque botou a chave no lugar Ah, filha da p*** Safado Tá procurando minha chave Vai ser uma chave Ele respondeu Eu não posso falar Eu não posso falar Que sou o preto safado Você que é macaco Ai, você que é macaco Preto safado Ó o racismo É racismo Agora eu tô com o ódio E o vídeo foi esse Rapaz, se você gostou do vídeo Curte, compartilha Se inscreva no canal Conteúdo bravo na TRJ Que só vem aqui no canal, irmão Mano Muita gastação Muita alopração, mano Vamos fazer o canal crescer aí Compartilhar com os amigos Vambora, hein Vambora, hein Quero trazer o melhor conteúdo pra vocês Vambora, hein Vambora, hein Vambora, hein Vambora, hein Obrigado.